Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil, concurso 2197. Hoje é 3 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play está 24 horas por dia com você. Aqui não tem crise, não tem lockdown. Você pode fazer as suas brincadeiras quando e de onde estiver. Tudo isso com total segurança e a credibilidade que só o Sorte Play tem. Cadastre-se em nossa plataforma, é totalmente grátis. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. E aí 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 E aí